encheado de novidades que nós estamos curtindo pouco a pouco ao longo dessas semanas. E no vídeo de hoje eu trouxe 13 dicas incríveis do Minecraft 1.20. E se inscreve aqui no canal que agora a gente voltou a fazer vídeo todo dia de segunda a sábado, na verdade, às 5 horas vai sair um vídeo aqui de farm, de dica, de tutorial, de guia completo. Se inscreve aqui, vem. Vem fazer parte dessa comunidade de Minecraft Bedrock com a gente. Bora lá. Recentemente eu lancei um guia completo sobre os modelos de ferraria aqui no canal, que te fala onde você pode encontrar todos eles. Mas essa primeira dica do vídeo é uma dica sensacional. Existem duas formas muito boas de você conseguir encontrar aqui modelos de ferraria muito fácil. E a primeira é no Templo da Selva, que até pouco tempo atrás ninguém lembrava que ele existia, né? Só os jogadores antigos do Minecraft. Porque quando você acha esse modelo de armadura aqui selvagem, que só spawna dentro de Templo da Selva, você vai achar dois de uma vez, cara. E existe uma chance bem grande de você conseguir achar quatro. Por quê? Porque aqui no Templo da Selva você tem, ó, dois baús, cara. Aqui a gente teve essa sorte aqui. Conseguimos encontrar quatro desses modelos de armadura. E a outra forma que na verdade é a mais garantida é na Stronghold. Por quê? Porque existe um outro modelo chamado olho, que na verdade é o meu modelo favorito, que você pode encontrar nas bibliotecas do Stronghold. E sabe o que é melhor? Você tem 100% de conseguir encontrar ele nas bibliotecas. Vamos abrir esse baú e... Aqui! Conseguimos encontrar acabamento armadura dos olhos, cara. Que é bem bonito. Se a gente abrir esse baú vai ter outro. E se a gente for lá na outro Stronghold vai ter outros dois. Aqui a gente conseguiu encontrar outro. E se eu não me engano, aqui tem outro baú aqui embaixo também. A gente conseguiu encontrar outro. Fala sério, essa dica é muito boa. A segunda dica tem a ver com o jeito mais rápido de conseguir madeira no Minecraft. Tudo mudou a partir da atualização 1.20. Basicamente porque agora é só a gente encontrar um bioma aqui de selva que tenha bambu e você pode fazer a festa, cara. E é muito bambu que aqui tem, ó. Você vai pegar a quantidade de bambu aqui que você puder, cara. Vai quebrando aqui tudo. E até pra poder farmar madeira ficou muito mais fácil. Olha, em menos de um minuto a gente já tem aqui mais de três packs de bambu. É muita coisa. Tadinho, mas qual que é a mágica? Basicamente é o seguinte, agora a gente pode aqui, ó, transformar o bambu em um bloco de fato de bambu. Olha só isso aqui, cara. A partir desse bloco de bambu, eu consigo transformar em tábuas de bambu. Então, olha só a quantidade de tábuas de bambu que eu consigo fazer. E com essas tábuas de bambu aqui a gente pode fazer baú, a gente pode fazer botão, a gente pode fazer barril. Funciona pra tudo, cara. Eu posso pegar aqui e fazer placa, posso fazer laje. Funciona pra absolutamente tudo. Então esse absolutamente é o nosso método mais rápido de conseguir madeira no Minecraft 1.20. Todo mundo sabe que nessa atualização chegaram os camelos. E com os camelos você consegue aqui, ó, colocar a sela, montar neles. E o legal também é que quando você tá no survival, ó, os mobs, eles não conseguem te pegar aqui em cima. Ai meu Deus, ai meu Deus. Eles estavam um pouco mais altos ali, mas eles não conseguem me pegar aqui em cima, ó. Tadinho, mas essa dica todo mundo sabe, com certeza. Mas olha só o que você pode fazer com ele. O legal é que você pode utilizar o camelo pra poder desbravar uma mansão, por exemplo. Porque não só os zumbis, mas também os vindicators, os vex, não conseguem te pegar aqui. Fala sério, esse método é muito roubado, né? Ela fica tentando me pegar e não consegue. E você também pode utilizar o camelo aqui, ó, pra poder ir nas bastions, cara. E roubar aqui, ó. Porque os outros mobs não vão conseguir te acertar. Olha, inclusive acertamos aqui. Achei, achei aqui, ó, o modelo de ferraria. Achei nederito. Legal demais, cara. E olha só, quando a gente fugir daqui, ó. Olha lá. Olha lá. Ele vai vir, ó. Ó, ó. E o máximo que ele vai conseguir me fazer é empurrar. Ele não vai conseguir me acertar. Muito legal, né? E no Minecraft 1.20 também chegaram os farejadores, cara. E os farejadores, eles podem aqui conseguir sementes especiais através dos blocos, né? E o legal é que é o seguinte, ó. Se você colocar eles num cercado pequenininho como esse aqui, o que vai acontecer? Daqui a um tempo, os farejadores, eles vão farejar esses blocos que já estão aqui. E uma vez que ele farejou em um bloco, ele não vai conseguir farejar nele de novo. Então, se o cercado for pequeno assim como esse, o que vai acontecer? A curto tempo, ele não vai conseguir mais te dar sementes. Então, se você for fazer aí um cercado de farejador pra conseguir as sementes novas, você tem que fazer aí uma área muito grande pra você evitar que esse problema aconteça. Agora você sabe por que a sua farm de farejador talvez não tá funcionando. No começo de jogo, pode ser difícil você conseguir fazer uma farm de bone meal rápido, não é mesmo? Até 1.20 era. Porque depois dessa dica que eu vou te dar aqui, meu filho, você vai ter bone meal pra sempre. Rápido, fácil, barato, simples. Basicamente, você vai precisar de um balde de água e de um compostador e de um bioma de cerejeira. Se você jogar essa água aqui, olha só o que vai acontecer, ó. Vai dropar um tanto de pétalas cor-de-rosa pra você. E olha só, eu joguei um baldezinho e olha a quantidade, 2 packs, praticamente 3 packs aqui que a gente tem de pétalas de rosa. Vamos jogar mais um balde aqui. Então, joguei mais um e olha só a quantidade de pétalas de rosa que a gente consegue pegar aqui facilmente. Beleza, agora com essas pétalas de rosa, ó, a gente conseguiu aqui cerca de 6 packs e 11. A gente vai colocar o compostador no chão e vamos colocar a pétala aqui dentro. Então, a gente vai ficar aqui, ó, fazendo aqui, farmando aqui farinha de osso rápido, fácil e muito barato. Cara, pra começo do jogo, isso aqui é sensacional, né? A nossa sexta dica é com as placas suspensas. Uma das melhores adições que a gente teve nessa atualização, na minha opinião. Você sabia que a partir da 1.20 você consegue escrever de um lado, escrever do outro lado e você até consegue editar a sua placa clicando nela? Até porque eu coloquei a mensagem aqui errada, era inscrever, cara. Então, aproveita que tá inscrito na placa e se inscreve aqui no nosso canal pra gente continuar crescendo aqui no YouTube e chegar a 200 mil inscritos. Ah, e o legal é que isso também funciona pra placa normal, tá? Olha, ó, tem a placa normal aqui e aqui, ó, placa anormal, porque aqui a gente é inclusivo. Então, placa normal e placa anormal. E aqui a gente pode escrever qualquer coisa e o outro lado permanece a mesma coisa. Quantas vezes você já não perdeu o maior tempão quebrando placa e reescrevendo aquilo que você reescreveu errado, hein? Hein? E essa dica aqui é super especial, porque você vai conseguir esconder uma passagem secreta sem as pessoas saberem que existe uma passagem secreta. Olha só, você pode utilizar aqui o alçapão pra poder fazer uma espécie de decoração interessante. Eu até quebrei o bloco errado aqui e pronto. E aí, ó, ó, coloca aqui nesse lado, coloca aqui do outro lado. Com a placa de pressão aqui em cima, as pessoas nem vão perceber direito, ó, ó, que isso aqui é um alçapão. Então, vai ficar um estilo bem legal, mas se você quiser, ó, você pode fazer uma passagem secreta aqui, cara. Olha só que legal, ó, ó, funciona muito bem, ó, quer ver? A gente pode cavar um buraco aqui. Vamos abrir isso aqui, ó, e encher aqui de andame, colocar uma placa de pressão e olha só, olha só isso aqui. Quem que vai imaginar que tá uma passagem secreta aqui dentro? Você vem aqui e entra aí no seu armazenamento secreto de itens, cara. Essa aqui é muito boa também, fala sério. E por falar nos nossos amigos farejadores, se você tá com dificuldade de encontrar farejador aí no seu survival... Olha, inclusive, ele tá farejando aqui, cara, essa animação é super legal. Vamos ver o que ele encontrou pra nós aqui. Ah, vagem de cantor. Olha, o outro também tá farejando aqui. Você já deve saber que pra você spawnar, você vai precisar do ovo de farejador. E a melhor forma de conseguir ele é assim, ó. Vou entrar aqui nesse site chamado Chunky Base, o link tá aqui na descrição. Aqui você vai colocar a seed do seu mapa, a versão aí do seu mapa, no meu caso é Bedrock. Aqui você vai apertar nessa seta e aí você vai deixar marcado biomas apenas, pode desmarcar todo o resto. E você vai deixar marcado aqui, ó, o Ocean Rooms, que são as ruínas do oceano. E agora você vai procurar aqui, ó, Warm Oceans, ou seja, oceano quente. E você vai procurar por esse que tem a estrela, cara. Porque esses que tem a estrela são grandes ruínas de oceano. Ou seja, você vai ter uma grande probabilidade de conseguir encontrar os ovos aqui. Então vamos pegar as coordenadas, 824 menos 216. E olha só a quantidade de ruínas que a gente encontrou aqui, cara. Várias ruínas. Então o que a gente vai fazer? Eu te recomendo aí, ó, a poção de visão noturna e a respiração aquática. Então você vai tomar essas duas poções, que vai ficar mais fácil ainda de você ver debaixo d'água. Só tem que tomar cuidado desses bichinhos aqui, que são chatos demais. E agora você vai nessas ruínas e você vai procurar a areia suspeita. Que é com ela que você vai conseguir o seu ovo de saqueador. Ah, aqui, ó, já achamos. E depois de um tempo eu consegui encontrar aqui, ó, fragmento de cerâmica de abrigo. O fragmento de cerâmica do roco. E também o ovo do farejador. Provando de uma vez por todas que essa é definitivamente a melhor forma de você conseguir encontrar o ovo de farejador do Minecraft. E se você já tinha achado que a gente acabou de falar sobre os bambus, você está errado. Porque os bambus ficaram muito a pena essa atualização, cara. Olha só que belezinha aqui. Vamos pegar um pouco de bambu, porque além de você ter madeira infinita com essa belezinha aqui. E aí você pode fazer aquelas farmas malucas de bambu, que agora eles vão ser mais úteis do que nunca. Os bambus se transformaram na melhor forma de você conseguir combustível infinito do Minecraft. Sim, é isso mesmo. Olha só isso aqui, cara. Se a gente colocar uma bancada e transformar esses blocos em blocos de bambu, a gente pode transformar esses blocos aqui em tábuas de bambu, como eu já havia falado para vocês. E agora vocês podem pegar essas tábuas de bambu e utilizar como combustível para a nossa fornalha. Então a gente pode vir aqui e matar essa ovelha. Tá lá na abraçada. Maravilha. Vamos pegar essa carninha aqui e vamos colocá-la aqui para poder assar, que vai funcionar normalmente. Só que você sabe que o Dil manja demais de bedrock, rapaz. Então tem uma dica especial para o bedrock. Tem muitos anos que existe um bug no Minecraft bedrock, que se você usar tábua de bambu ou se você usar laje de bambu, queima da mesma quantidade. Ou seja, é mais fácil você transformar a tábua de bambu em laje de bambu, porque você consegue multiplicar os seus combustíveis. Então a gente pode simplesmente vir aqui, tirar essas tábuas, colocar a laje e essa laje vai queimar igual a tábua de bambu, rapaz. Olha só que dica sensacional que eu dei para vocês por essa. Eu não esperava, não é mesmo? Também para relembrar de outro item que eu já falei aqui nesse vídeo, mas que tem uma funcionalidade muito legal, que é a placa. Você já deve saber que você consegue aplicar o corante na placa, você consegue editar a placa, que eu já te falei nesse vídeo, a bolsa de tinta para poder deixar ali o que está escrito mais legal. E esse lado de cá é independente, né? Então se eu colocar aqui like e, por exemplo, pegar um corante, tipo corante vermelho, esse lado aqui vai ser vermelho, esse lado aqui vai ser laranja. Então, olha só que legal. Mas existe uma dica especial com o favo de mel. Se você quiser que essa placa não possa ser editada mais, é só você colocar aqui um favo de mel. E agora eu não consigo editar mais nenhum lado e nenhum outro, cara. Você sabia disso? Aposto que não. Se sabia, comenta aqui embaixo. Achou que tinha acabado as dicas também com o cabelo? Achou errado, mas antes eu preciso de encontrar um. Cadê o cabelo dessa tela aqui? Uai, 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 uai. Ah, bichinho bonito. Vem cá, cabelo. Vem cá que a próxima dica é com você, bebê. Eu não sei se vocês sabem, mas a cerca convencional, ela não funciona com o nosso querido amigo camelo, né? Ele pode simplesmente passar por cima dela. Ah lá, ah lá, ele passando por cima dela. Ele não só passou por cima dela, mas como ele deitou por cima dela. Mas a grande questão é a seguinte. Como que você faz um cercado pro camelo de uma forma que não fica feia? Olha só essa dica aqui sensacional que o Gil vai te falar. Você pode utilizar essa técnica japonesa milenária de colocar aqui, ó, alguns blocos de areia nessa disposição que eu tô te mostrando aqui, ó. Agora você vai pegar o seu alçapão e vai colocar em cima desses blocos de areia. E aí você vai subir esses alçapões. Aí a gente vai pegar o nosso camelo e vamos colocar ele aqui dentro. Beleza. Maravilha. Agora você pode quebrar esse bloco aqui. E pronto. Nosso querido amigo camelo não consegue fugir aqui do nosso cercado. Ah lá. Pronto, o camelo tá preso. Não vai conseguir fugir. Aí ele vai ficar ali tranquilo. E quando você quiser sair, sobra o camelo. Faz isso aqui. Passa por cima. Dá os seus rolês aí de camelo aí na Babilônia. Vai aí comprar alguma coisa pra dar pra Cleópata. E pra voltar. É o mesmo esqueminha. Passou por cima. Deixou aqui. Fechou, trancou e braço tempo. Braço tempo e corte seco que é a montinha. A próxima dica é com a bancada de trabalho, cara. E olha só que bizarro, né? Antigamente, pra gente poder tingir o item, ele precisaria estar no seu modo normal. A lã, ela precisaria estar verde e a caixa de shurker precisaria estar sem nada, né? Agora, se você colocar aqui uma lã e um corante, você automaticamente já consegue tingir o seu item. Não precisa estar no modo original pra ser tingido mais, cara. Finalmente, né Mojang, esse item de você ter que limpar a sua shurker box pra poder tingir ela não fazia nenhum sentido, né? Isso é uma mão na roda, porque você pode ter, por exemplo, um tanto de lã verde que você quer transformar em rosa. E aí antes você não podia fazer, agora você pode. Olha só que novidade maravilhosa, dá 1.20 pra vocês. E a próxima e última dica é muito simples, cara. Sabe aqueles livros encantados que você tem depois que você trocou com o Aldeão? Você fez a farm de pesca aqui do canal de Dio? Pois é, então. Ao invés de você colocar ele em baú, ó, lembra que agora você pode colocar dentro desses novos blocos aqui do Minecraft, cara. Nada de ficar armazenando aí os seus livros em baú, inclusive até ativando a nossa passagem secreta aqui, cara. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessas 13 dicas incríveis do Minecraft 1.20. Se inscreva aqui no canal e me ajude a chegar a 200 mil inscritos, porque a gente vai, ó, ó, vou soltar um desafio aqui. Se a gente chegar a 200 mil inscritos até o meu aniversário, que é dia 19 de abril, eu vou explodir 200 mil dinamite aqui no meu computador. Eu não sei o que vai acontecer, hein, mas não aqui no meu computador, no Minecraft, né, galera? Porque senão eu vou ficar sem o computador e não vou conseguir fazer vídeo pra vocês, né? Mas vocês entenderam. Então se inscreve aqui no canal, convida os seus amigos também e venha fazer parte dessa comunidade. Um grande abraço, até amanhã e tchau!